As cinco noites de carnaval de Bequimão surpreenderam a todos e neste ano, apesar da crise, reuniu os maiores públicos dos carnavais da cidade Um exemplo disso foi a apresentação da banda Gaspazinho da Bahia que levou o público ao delírio Nós estamos na cidade de Bequimão Noite de segunda-feira, duas horas da manhã A banda Gaspazinho fazendo a festa aqui na cidade de Bequimão Mesmo antes do show, a expectativa já era grande e ele prometia para o público de Bequimão um grande carnaval A expectativa é muito boa, o Gaspazinho da Bahia vem trazendo um show eclético para a nossa galera Espero que todo mundo se divirta e que possa curtir o carnaval na paz E o Gaspazinho da Bahia trouxe um repertório muito massa para a galera pular, se divertir e comentar no outro dia que o Gaspazinho da Bahia é uma banda de sucesso Para quem veio e viu o grande carnaval organizado pelo prefeito Zé Martins era só elogios Sempre que puder, tiver essa alegria toda que tem aqui no carnaval, aqui na Baixada de Bequimão principalmente Sempre estarei aqui até onde der Para os organizadores a certeza é que foi realizado o melhor E o resultado pode ser visto pelos que vieram e brincaram o melhor carnaval de Bequimão de todos os tempos A avaliação do carnaval 10 Conseguimos fazer o carnaval na crise que estamos passando Mas graças a Deus, Zé Martins tem um compromisso com seu povo E conseguiu fazer o melhor carnaval da Baixada Aonde a gente vai, as pessoas só falam em crise E se fez crise com criatividade e com companheirismo As pessoas ruins se ajudando E dessa forma nós mantivemos o mesmo padrão de ano passado que foi muito bom E eu acho que a população inclusive vai entender que esse ano vai ser muito melhor Porque há um provérbio que diz que na adversidade é que se mostra o potencial de cada pessoa E aí eu acho que a nossa gestão está no caminho certo E com a graça de Deus esse será um carnaval também muito bom para Bequimão E aí eu acho que a gente vai fazer o melhor carnaval da Baixada Já tu sou linda do pário, já tu já falo Já tu já, já tu já, já tu já, já tu já